Olá amigo ligado no Premiere Futebol Clube, um grande abraço, uma boa noite, estamos chegando com a Série B do Campeonato Brasileiro Coritiba e Botafogo no Couto Pereira na capital paranaense, vão jogar daqui a pouquinho a partir das 8 da noite no horário de Brasília. O torcedor Coxa Branca chegando ao estádio, acreditando numa vitória que pode colocar o Coritiba no G4 já nesta rodada, o torcedor do Botafogo de Ribeirão também espera a reação. Young, grande cronista esportivo lá no Rio Grande do Sul, apita o árbitro, vem comigo agora. Aérea, Felipe Macione na cobrança do escanteio, olha o toque, Rodrigão, gol, 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 gol do Coritiba, é dele, é de Sabino. Matheus Salles, Rodrigão, controlou, bolão para o Robson, passou, ele vai marcar, gol, gol do Coritiba. É dele, é de Robson, aos três. Público, partiu o Nadson, calibrou, levantou o toque, saiu o Muralha, a bola vai entrando, salva a Rodrigão. Na ponta, já dominou, levantou para o Enam, partiu na área, a bola é boa, sai o Muralha aí. Aí vem o Coritiba, olha só, boa jogada, Juan Alano disparou. Felipe Saraiva, Nadson, está de frente, disparou. Gol, gol do Porcafogo. É dele, é de Nacho. A bola que colhe a frente do Muralha, não deu. A barreira do Coritiba, liberada a cobrança, vai para a bola, Murilo Henrique, pé direito. Espalma, Muralha. Uma brecha para o cruzamento, conseguiu o passe rasteiro, Muralha saiu. Olha o Enam, girou, bateu, a chance do empate. Gol do Porcafogo. É Murilo Henrique. Armou o salseiro aqui na ponta, o Felipe Saraiva. Um jogo completamente diferente. Já veio o Coritiba, Giovani, bateu. Espalma. Do segundo tempo, apita um árbitro, vem comigo. Eric Luiz, na combinação. Olha o Murilo Henrique, engatilhou de longe, disparou, mandou para fora. Jogada individual, partiu, acelerou, tocou para o Rodrigão, rolou para o Rolando, pintou o golaço. Gol do Coritiba. É dele, é de Juan Alando. Vai para a cobrança, o Pará, partiu o pé esquerdo, bola na área, passou pelo Muralha, foi para fora. Jazar, o Sérgio Xavier analisa, aí vem Thiago Lopes, a bomba direta para fora. Por uma vaga no G4, Pará, levantou, pois na área, bola desviada, voltou no rebote.